No último dia de encontros em Paris, presidenta Dilma Rousseff se reúne com diretora-geral da Unesco e fala sobre incorporação da Palestina como membro pleno da Unesco. E dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde mostram que 40 mil brasileiros morreram vítimas de acidente de trânsito no ano passado. E veja também. Mais de 800 mil estudantes do ensino fundamental e médio participam da segunda etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Com sete anos de existência, o governo já considera a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas uma das maiores competições de conhecimento do mundo. Estudo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica mostra que em 2010, mais de 300 pessoas morreram eletrocutadas. A orientação é, não aproxime objetos metálicos da rede elétrica, não trabalhe perto da rede elétrica. Fotos e telas em exposição no Museu da República em Brasília mostram como eram realizadas as torturas durante o regime militar. O NBR Notícias está no ar. Olá, boa noite. Mais de 800 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio fizeram hoje as provas da segunda etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A Olimpíada é uma forma de incentivar o ensino e aprendizado da matemática no Brasil. Ela ainda causa arrepios nos alunos, mas ajuda na solução das questões mais simples do dia a dia, que envolvem números e contas, como receber um troco. A matemática não é distante da realidade. É necessário e a gente usa muito no dia a dia. Nem que seja um pequeno cálculo, a gente usa sim no dia a dia. É com este pensamento que mais de 800 mil alunos dos ensinos fundamental e médio da rede pública de ensino participaram da segunda fase da sétima edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Os testes foram aplicados em quase 9 mil escolas de 5.380 municípios do país. Amanda foi uma destas estudantes e vê no domínio da disciplina um trampolim para uma boa carreira no mercado de trabalho. É uma área que eu tenho facilidade, matemática, talvez eu faça estatística e economia, porque além de ser uma área que está desenvolvendo no país, é uma área que eu me dou bem. Nesta segunda fase, a prova teve seis perguntas. Os alunos tiveram que responder e justificar por escrito cada questão, mostrando os cálculos e raciocínios utilizados. Os 3.200 finalistas vão receber durante um ano uma bolsa de R$ 100,00 por mês do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, além de estágios em universidades públicas. Os 30 melhores colocados em nível nacional ainda vão ser treinados para competições internacionais. Com sete anos de existência, o governo já considera a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas uma das maiores competições de conhecimento do mundo. Um dos resultados é a melhora nas notas dos alunos em avaliações internacionais, como o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que mede o rendimento de estudantes de 65 países. O próprio resultado da prova Brasil, houve um acréscimo na matemática em relação aos anos anteriores. E a Olimpíada tem um peso significativo nisso, ou seja, os alunos estão aprendendo mais matemática e essa aprendizagem está sendo refletida em qualquer avaliação dentro da escola e fora da escola. E mais de 370 mil estudantes de quase 9 mil cursos de graduação de universidades públicas e privadas vão fazer amanhã as provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. As provas começam a 1 da tarde, no horário de Brasília, em 1.356 municípios. O objetivo do ENAD é avaliar os cursos superiores com base no desempenho dos estudantes universitários. Mais informações sobre o Exame no site do MEC. Mais de 300 pessoas morreram em 2010 vítimas de acidentes com eletricidade. Os dados são do levantamento divulgado essa semana pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. O Ministério de Minas e Energia e especialistas alertam para os cuidados que devem ser tomados para evitar os acidentes. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Eletricidade é sinônimo de perigo constante. Eliseu sabe bem o que é isso. Quando tinha 10 anos de idade, foi acenar por uma janela próxima a um fio de alta tensão e levou um choque. A queimadura de terceiro grau fez com que ele tivesse que amputar o braço. O tratamento foi complicado, porque queimadura, mesmo que seja pequeno, é difícil de tratar. Porque a pele, quando queima, ela demora para cicatrizar. E não é um tratamento, é um tratamento bem doloroso. E é difícil para a pessoa que está tratando. Eliseu escapou com vida, mas a maioria dos acidentes desse tipo é fatal. Dados da última pesquisa da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, revelam que só no ano passado, 304 pessoas morreram em acidentes na rede elétrica. A construção civil e manutenção de prédios foram a principal causa, com 88 mortes. Grande parte pode ser evitada, com alguns cuidados. A orientação é, não aproxime objetos metálicos da rede elétrica. Não trabalhe perto da rede elétrica. Se você tiver que fazer algum trabalho próximo da rede elétrica, contrate um profissional habilitado e capacitado para fazer os trabalhos junto à rede elétrica. Outro tipo de lesão que acontece são as queimaduras com corrente elétrica doméstica. Então, a prevenção que a gente fala, evitar excesso de extensões numa tomada, proteger as tomadas das crianças, evitar que a criança manuseie o fio de eletricidade. Então, criança que está engatinhando, que tem uma extensão lá, provavelmente ela vai pegar, pôr na boca, morder e se eletricutar. Então, evitar fazer toda essa proteção para a criança não se lesar com a energia elétrica. Ligações elétricas clandestinas, os famosos gatos, aparecem em segundo lugar com 40 mortes. Em seguida, vem a instalação de antenas de TV e uma simples brincadeira de criança, que em local inadequado, rodeado de fios, pode causar acidentes. 11 pessoas morreram soltando pipas em 2010. Nos últimos 10 anos, houve redução de 4,8% ao ano na taxa de gravidade nos acidentes. Mas o Ministério de Minas e Energia alerta para a responsabilidade, tanto do consumidor quanto das distribuidoras de energia. Os acidentes normalmente são diretos com a redistribuição. Nós temos poucos acidentes com o sistema elétrico de transmissão ou de geração de energia. E, no caso da população, o mais importante é o aspecto cultural, é o aspecto aprendizado. A partir da próxima segunda-feira, a Abrade organiza a Sexta Semana Nacional da Segurança da População com Energia Elétrica. Estão previstas palestras em escolas e canteiros de obras. Uma forma de conscientizar as pessoas sobre esse risco, muitas vezes invisível. E 40 mil brasileiros morreram vítimas de acidentes de trânsito no ano passado. 25% dessas mortes envolveram motociclistas. Os dados são do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde. A pesquisa indica também que entre 2002 e 2010, o número de mortes causadas por acidentes com motos aumentou quase três vezes, de 3.700 para mais de 10 mil. Os acidentes de trânsito têm reflexos também no Sistema Único de Saúde. Somente no ano passado foram 145 mil internações no SUS e os gastos para atender vítimas de acidentes chegaram a 190 milhões de reais. Para reduzir esses índices, os Ministérios da Saúde e das Cidades assinaram, em maio, o Pacto Nacional pela Redução dos Acidentes no Trânsito. O Ministério da Saúde também defende que a fiscalização para que os motoristas cumpram a lei seca em todo o país seja intensificada. E veja a seguir. No último dia de encontros em Paris, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com a diretora-geral da Unesco e fala sobre a incorporação da Palestina como o mesmo pleno da Unesco. E começam este mês as conferências nacionais que vão ajudar a definir metas das políticas públicas para os próximos anos em setores como saúde, segurança alimentar e juventude. O Brasil construiu um conjunto de políticas públicas que tem impacto direto nessa agenda de segurança alimentar. O site do Ministério da Pesca e Aquicultura divulga tabelas com o período de defeso de diversas espécies. O defeso busca proteger os organismos aquáticos durante a época de reprodução ou de maior crescimento. No encerramento da viagem à França, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou hoje em Paris com a presidenta da Unesco, Irina Bukova. A enviada especial Carla Vatierra acompanhou. Foi a primeira vez que a presidenta Dilma Rousseff esteve na sede da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. As duas têm uma trajetória comum. Ambas são de origem búlgara e pioneiras os cargos que ocupam. Dilma Rousseff é a primeira mulher a governar o Brasil. Irina Bukova, a primeira a presidir a Unesco. Durante o encontro, elas conversaram, entre outros assuntos, sobre a cooperação com o Brasil, biodiversidade, educação, economia e mudanças climáticas. A presidenta disse a Irina Bukova que a decisão de incorporar a Palestina como membro pleno pela Unesco foi bem recebida pelo Brasil. A condição anterior deles era de apenas observadores. A resolução foi aprovada com 107 votos a favor, 52 abstenções e 14 votos contrários. Entre eles, de Israel, Alemanha e Estados Unidos. Em setembro, Dilma Rousseff deu seu apoio à adesão da Palestina como Estado da ONU, durante a Assembleia Geral, realizada em Nova Iorque. A presidenta já embarcou de volta ao Brasil. Na segunda-feira, ela tem agenda com líderes do Congresso. De Paris, Carla Batier para o NBR Notícias. Este mês, começam as conferências nacionais que vão dar voz à população. Até o final do ano, representantes do governo, trabalhadores e gestores públicos vão ajudar a definir e traçar as diretrizes e metas das políticas públicas para os próximos anos, em setores como saúde, segurança, alimentar e juventude. Mais detalhes na reportagem de Adilson Mastellari. As conferências nacionais começaram a ser realizadas no início da década de 1940. De lá para cá, já foram 115, com discussões de políticas públicas para a saúde, a educação e outras áreas de interesse para a população. As conferências são processos de consulta ampla à sociedade. Começam nos municípios, depois vão para a fase estadual, até chegar à nacional. Até dezembro, o governo federal vai promover uma série de conferências. A da saúde, arranjos produtivos locais, segurança alimentar e nutricional, mulheres, pessoa idosa, LGBT e juventude. As conferências nacionais se intensificaram a partir deste século. Foram 74 de 2003 a 2010, com a participação de cerca de 5 milhões de pessoas. A área da saúde, que é a área pioneira, digamos, nessa promoção de conferência, a sua primeira conferência foi lá em 1941. Agora, neste ano, ela está realizando a 14ª Conferência Nacional. Foi a Conferência Nacional de Saúde que elaborou e deliberou, nos anos 90, no princípio dos anos 90, a criação do SUS, Sistema Único de Saúde. Já nesta segunda-feira, começa a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O orgulho está realizando esta quarta conferência, tendo indicadores tão importantes nessa área. Certamente é uma das áreas onde o Brasil mais avançou. Hoje nós somos uma referência mundial na área de segurança alimentar e nutricional, não só por ter reduzido a fome, a desnutrição, ter garantido e ampliado o acesso à água. O Brasil construiu um conjunto de políticas públicas que tem impacto direto nessa agenda de segurança alimentar. Para 2012, a Controladoria Geral da União e a Secretaria Geral da Presidência da República já começam a preparar a primeira Conferência Nacional de Transparência e Controle Social da Gestão Pública. O objetivo é encontrar mecanismos eficientes para o combate à corrupção nos poderes e empresas públicas. Conhecer um pouco mais dos erros do passado para evitar que eles se repitam no futuro. Esse é o objetivo da exposição que está em cartaz no Museu da República em Brasília, que mostra um pouco da história de Freitito durante o exílio dele na França. Os quadros mostram como eram realizadas as torturas durante o regime militar. Confira na reportagem de Priscila Machado. A exposição Na Sala Escura da Tortura foi apresentada pela primeira vez em 1973, no Museu de Arte Moderna de Paris. São sete telas pintadas a óleo pelos artistas argentino Rúlio Leparque, o brasileiro Gotam Guanais Neto, o espanhol Alejandro Marcos e o uruguaio José Gamarra. A mostra foi criada para denunciar as arbitrariedades cometidas contra presos políticos na América Latina. Aqui, sentado no escuro de uma sala de apenas 3 metros quadrados, quem visita a exposição pode imaginar o sofrimento vivido pelas vítimas da tortura. As telas foram feitas de acordo com os relatos de Freitito, que foi preso em 1969 durante a ditadura militar e sofreu tortura por 30 dias seguidos. Freitito era um religioso da Ordem dos Dominicanos e foi alvo da repressão militar. Após ser preso e torturado pelo DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, foi exilado no Chile, onde deu esse depoimento a um cineasta. O Esquadrão de la Muerte me arrestou e me conduziu para o DOPS de São Paulo. Me torturaram três dias consecutivos. Hoje existe um instituto, que é o Instituto Freitito, que defende a sua memória, recorda a violência a qual ele passou, como uma forma de denúncia de todas essas violações do passado, para que a sociedade hoje as conheça e elas não sejam repetidas no futuro. Depois do Chile, Freitito foi exilado na França, onde as telas foram pintadas. Além dos quadros, várias fotos retratam atores em situações de tortura, como as relatadas pelo Freitito. O propósito da exposição é de que as pessoas possam, por meio das artes plásticas, se sensibilizar em torno da repulsa à tortura, como uma prática de banalização do mal. E isso precisa ser combatido. Veja no próximo bloco. Começa hoje em Tocantins a 11ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas. E animal ameaçado de extinção é candidato a mascote das Olimpíadas de 2016. Está disponível no portal do Ministério da Educação a coleção História Geral da África. A tradução da obra para o português foi realizada em parceria com a Unesco e a Universidade Federal de São Carlos. São quase 10 mil páginas de história, contada do ponto de vista dos africanos. Imagine carregar uma tora pesada de madeira numa corrida. Essa é uma modalidade esportiva que faz parte dos Jogos dos Povos Indígenas, que começaram hoje em Porto Nacional, no Tocantins. São 11 modalidades que fazem parte da cultura indígena. Atividades convencionais como futebol, natação e conagem também serão disputadas. A ideia não é competir. O mais importante para as 38 etnias que estão em Porto Nacional, Tocantins, é criar um ambiente de confraternização. Mas o gosto pela vitória também está presente entre os 1.300 índios que participam da 11ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas. A gente também quer mostrar que a gente é capaz também de poder sair em primeiro lugar. Está mostrando também o potencial dos povos indígenas também, quem sabe, estar participando de Jogos Nacionais, como as Olimpíadas, que acontecem no Brasil. 21 modalidades esportivas vão ser disputadas nos 7 dias de encontro. Mas as práticas tradicionais dos índios brasileiros também estão presentes, como as danças e a pintura dos corpos. A coordenadora dos Jogos defende que o evento promove a interação entre diferentes etnias. É um momento de festa, de alegria, de celebração. Eu diria que é um momento de uma ação afirmativa indígena, numa sociedade que às vezes se expressa só na maneira da disputa por território, por crises. Mas tem também esse outro lado indígena que é do lúdico, da celebração e da participação. O investimento do governo de Tocantins na construção de 32 ocas para os índios foi de 300 mil reais. Já o Ministério do Esporte repassou para os Jogos 1 milhão e 300 mil reais e discute a possibilidade de transformá-lo num evento internacional. Nós buscaremos encontrar um espaço para a presença dessas atividades como forma de promoção e de valorização da presença indígena na formação do nosso país. A Olimpíada de 2016 tem um candidato oficial ao mascote. A candidatura até agora é única. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade tem site e campanha oficial na internet. No zoológico, ele é um dos animais mais queridos pelas crianças. Eu sei que ele pula, ele faz arte, que ele... Com banana. Macaco. Um macaco. E uma espécie rara de macaco brasileiro pode ser o mascote das Olimpíadas de 2016. O macaco muriqui foi escolhido pelo estado do Rio de Janeiro como símbolo dos Jogos. Até agora ele é o único candidato e tem o apoio do ICMBio, Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade. O muriqui é considerado o maior primata do continente americano. Ele pode chegar a 1,5 metro de altura e 15 quilos. Ele vive exclusivamente na Mata Atlântica e se divide em dois tipos. O muriqui do norte, que é encontrado do sul da Bahia, ao norte do Rio de Janeiro. E o muriqui do sul, encontrado do norte do Paraná, ao sul do Rio de Janeiro. Com a escolha do muriqui como mascote das Olimpíadas, o ICMBio quer atrair atenção ao animal, que está ameaçado de extinção. Hoje, são cerca de 3 mil na natureza. São muito caçados ainda. A maior ameaça a eles, além da caça, é a perda dos seus habitats, que são as florestas. A característica mais marcante da espécie é que eles não costumam competir diretamente por alimentos e fêmeas. O líder do grupo é o animal que recebe mais abraços. Ele é um animal muito sociável, ele tem toda uma dinâmica de abraços. Eles têm uma sociedade pouco violenta, em geral, então ele é muito amistoso. Na internet, já é possível apoiar a campanha do muriqui como mascote das Olimpíadas. Confira agora as principais notícias do Poder Executivo essa semana. A área desmatada na Amazônia ilegal caiu 43% em comparação com setembro do ano passado. O número foi o menor registrado para o mês desde 2004. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INE. 40% dos atletas que participaram dos Jogos Pan-Americanos realizados em Guadalajara, no México, receberam apoio do governo federal por meio do programa Bolsa Atleta. O Brasil conquistou 141 medalhas durante os Jogos. Tomou posse o novo ministro do esporte, Aldo Rebelo. Na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que Rebelo tem plenas condições de assumir os programas da pasta. A balança comercial brasileira registrou em outubro um superávit de mais de 2 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 19 estados brasileiros iniciaram essa semana a imunização dos rebanhos de bois e búfalos contra a febre afitosa. A produção industrial registrou queda em setembro em relação a agosto. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O principal impacto negativo sobre a média geral veio do setor de veículos automotores. Embratur vai investir 39 milhões de reais em ações para atrair turistas aqui da América Latina. E a INSS quer recuperar o dinheiro gasto com as vítimas decorrentes de acidentes de trânsito. A chamada ação regressiva vai cobrar dos motoristas imprudentes os valores gastos com as vítimas dos acidentes. Essa semana, a primeira ação foi protocolada em Brasília. Na reunião de cúpula do G20 em Cannes, na França, a presidenta Dilma Rousseff cobrou liderança, visão clara e rapidez na solução da crise que atinge os países europeus. Sobre a Comissão Especial de Crimes e Penas da Câmara dos Deputados, recebeu duas pesquisas elaboradas pelo Ministério da Justiça para auxiliar nos trabalhos sobre a reforma do Código Penal. A presidenta Dilma Rousseff encerra a participação no encontro de cúpula do G20 na França, dizendo que o Brasil está disposto a ajudar as nações europeias em dificuldade, mas só se for por meio do Fundo Monetário Internacional. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembrando que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um ótimo domingo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.